O meu nome é David Wersen, sou DJ e meu nome artístico é DJ Wersen. Eu sou natural do Rio Grande do Norte, mas eu já moro aqui na região há 15 anos. Há uns 9 anos eu comecei a me interessar pelo trabalho de DJ. Através de um amigo meu que conheci, ele era de Salvador, ou ele trabalhava em Salvador e ele vinha, morava aqui com o pai dele, mas ele trabalhava pra lá como DJ. Lá em casa a gente tinha um estúdio improvisado, tem até hoje um estúdio, e ele ia lá em casa pra gente fazer esse trabalho de alteração das músicas. Foi aí que eu comecei a ter contato com música eletrônica, a fazer remix, aprender como fazer remix e tal. Mas atuar mesmo como DJ eu acho que desde 2009, porque essa transição de 2005 a 2009 foi mais assim, aprendendo o que é, como é que lida com os equipamentos. Quando eu comecei foi com computador, justamente porque não tinha equipamento, né, equipamento era caro e tinha que mandar buscar de fora. Comecei com computador grande, PCzão, aí levava pras festas com som, aí tinha que botar tudo em cima da mesa, a CPU, aqueles monitores pra poder tocar e depois com o tempo foi que eu fui me aprimorando, né, fazendo dinheiro e comprei meu primeiro notebook, aí já diminuiu o espaço. Todo mês tem, graças a Deus, tem festa, pelo menos uma festa no mês tem. Geralmente eu toco mais festas particulares, aniversário, formatura, confraternização de empresa. Sinceramente, tem vezes que dá vontade de voltar pra onde eu morava. Enfim, familiar, tem as coisas da cidade que a gente gosta, mas aqui é um campo muito aberto pra você explorar, pra você crescer, né, e crescer junto com a cidade. Eu acho aqui um lugar excelente, assim, eu fico em dúvida entre de onde eu sou e onde eu moro agora. A cena eletrônica é uma novidade aqui na região, né, então tentar fomentar essa falta que tem, né, essa carência que tem da cultura da música eletrônica, da cultura do DJ aqui na região e tal. Muita coisa da musicalidade da região, da cultura da Bahia, por exemplo, eu insiro nas minhas produções. Eu gosto dessa mistura do popular, do que é popular daqui com música eletrônica, até pra facilitar um pouco essa absorção do público local com música eletrônica. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.